e vamos lá para mais um vídeo da culinária indiana mas o react de comida de rua lá da Índia isso aqui é um vídeo do canal anti Mumbai peço que você se inscreva aqui no canal ative o sininho de notificações o link para esse vídeo aqui também você conhecer o canal está na descrição do vídeo então vamos lá ver aí o preparo de mais esse prato indiano e parece que esse senhor aqui passa alguma coisa na mão para o cara aí próximo do fogo e se tente o calor o louco meu que é isso o caramba o cara põe a mão na fritura E aí o mano que isso E aí eu sei que já viram uma coisa dessa E aí ó o baldinho aqui ó esse baldinho aqui que a água que fica usando de inteiro ó como é que já tá e como é que já tá tudo isso aí que o cara lava a mão e vai manuseando os alimentos tudo com essa a mão lavada aí nesse essa água o caramba bicho cara põe a mão no óleo quente E aí e aí e aí e mas bolinho na mão mesmo sem luvas nem nada e a gente a Índia não realmente é um negócio totalmente diferente de tudo e nem mesmo com madeira o cara precisa E aí E aí E aí tem uma colher aqui o cara não usa que vocês acharam usar colher para o demissorado usa e ó e isso meu que loucura tá falando aí do que é feito essa massa Ah meu filho você vai ficar misturando o negócio vai tudo tá bom mesmo tem que fazer o show aí nossa galera isso é perigoso demais capa tem uma queimadura grave aí E aí ó vai vai meter a mão de novo E aí O cara é maluco. Acho que nem se me pagasse eu enfiava a mão no óleo. Óleo quente? Nunca. Rapaz, o sistema de drenagem na Índia é uma beleza, hein? Olha aqui, tá formando a poça. Caramba. Os caras andam de chinelo ali, molha, tudo, tá nem aí. Meu filho fica metendo a mão no negócio. Nossa, pior que... Pra misturar a massa ele fica pondo a mão nessa água. Que negócio nojento, bicho. A mão dele fica toda gordurinha, oleosa. Olha lá, olha lá, olha lá, que beleza. Põe a mão no óleo. Adorando. Põe a mão na água ali do Rio Ganges. Bobê, ele vira ali. Daqui algumas horas ele vira essa água do... Do Baldinho e pega o que tá ali na sarjeta. Da poça. Cara, que que é isso? É, aí tem, acho que um tomate, talvez uma... Cimentão, tem cebolinha. Aí, ó. Pôs de volta, né? Lógico, vai vender aquilo ali, outra pessoa vai comer. Vamos ver aqui, ó. Pô, meu cara, com a mão toda oleosa, tá manuseando o pó. Vai estragar. Tá mostrando a barraquinha. Como é que pesava. Olha, o trem de metal fica ali direto no alimento. Imagina enferrujado ali, direto no alimento. Negócio antigênico. Mas tá aí, gente. Mais um vídeo da Índia. Esse bolinho aí, o cara mete a mão no óleo. Realmente, o cara não sente calor, não sente queimando a mão dele, nem nada, não. O cara tem muita coragem. Você experimentaria esse bolinho? Comenta aí abaixo o que vocês acharam. Em breve eu trago mais, tá bom? Fico por aqui, muito obrigado por assistir e até a próxima. E aí Se inscreva no canal.